Gustavo, você está fazendo parte desse trabalho agora envolvendo profissional e base junto com o Marcelo e você está tendo essa responsabilidade de dar as coordenadas para o novo treinador. Como é que está sendo isso para você que está com uma carreira curta, jogou até pouco tempo atrás inclusive aqui no comercial, treinou o Sub-20 e agora está tendo essa experiência de integrar profissional e base? É verdade, Lupe. A gente está nesse trabalho desde a segunda-feira, eu e o Marcelo. A gente já também sábado acompanhamos os jogos, tanto do infantil como do juvenil também. O trabalho está sendo muito bom. Hoje a gente também fez um jogo treino contra o Batatais, o professor pôde também observar lá de cima dos camarotes, eu trabalhei dentro do campo e eu acho que vai dar muitos frutos ainda desses meninos aí. Como é que está a cabeça dos meninos? Porque tem que saber controlar isso, porque a direção já fala que vai ter meninos da base, eles sabem que vão ter essa chance no profissional, que é difícil. Como é que está a cabeça desses meninos e qual é a sua função em orientá-los para ter calma nesse momento? A gente conversa muito com os meninos, a gente sabe que o objetivo nosso era disputar o Sub-20, só que agora a gente está em torno de 20 jogadores, então a maioria sabe que não são todos que vão subir para o profissional. Então eu procuro passar para eles tranquilidade também, porque não adianta também, pois o Marcelo está vendo o treino, não adianta ficar naquele desespero, toda aquela ansiedade, entendeu? Mas é igual eu te falei, os meninos fizeram um bom trabalho hoje pela manhã aqui e eu acho que o Marcelo também até gostou também pelo que os meninos passaram hoje. Eu conversei com o Marcelo na última quarta-feira, na última terça-feira, e ele me falou que o local onde eles estavam treinando, o Mojiana, que é um lugar bacana para o comercial, para as categorias de base, às vezes pode dar uma má impressão por conta do estado do gramado. No treinamento contra o Batatai, você viu que já foi diferente? Com certeza, o campo ajuda também, né, Luque? O gramado comercial é um bom, bem cuidado também. Lá no Mojiana, igual o professor falou, tem as falhas, tem todas as coisas, mas eles vão fazer amanhã outro coletivo também lá em Cravinhos, que é outro campo bom também, entendeu? E eu acho que a expectativa é das melhores com esses meninos aí. E você, como é que está lidando com isso? Muito provavelmente você vai estar ali do lado do Marcelo na Copa Paulista, sendo um auxiliar técnico, e acho que esse entrosamento já começa a partir de agora, né? Como é que está sendo para você, que pegou aí um sub-20 no ano passado, uma situação difícil, e agora está tendo essa oportunidade de trabalhar junto com o técnico, que já, mesmo na carreira curta, já tem algum sucesso na carreira? Com certeza, igual você falou, né, o Marcelo, que eu acompanhei também, igual você falou, a carreira curta que ele teve, né, eu acho que em dois anos aí subiu o Votoporanguense, entendeu? E a gente está começando, o objetivo também é igual seguir o rumo dele aí, graças a Deus estou trabalhando com ele, já começamos, igual eu te falei, já no sábado, já olhar as categorias de base, e eu quero continuar daqui para frente acompanhando ele aí. Por ter parado há pouco tempo de jogar também, inclusive, acho que você estava naquele time em 2014, quando ele era técnico, o Votoporanguense que veio aqui fez quatro no comercial. Você também vai auxiliá-lo em contratação de jogadores, tipo, surgiu um nome, você também vai ajudar, pô, esse cara é legal, quando eu joguei ele tinha aí uma certa bagagem, você vai orientar também, participar desse processo de contratação, das poucas peças que virão? Com certeza, a gente está conversando, no período da tarde, eu e ele sento, a gente procura saber, ó, Gustavo, esse daqui é assim, o Marcelo também procura falar para mim, entendeu? E a gente entra no bom senso, entendeu? Isso daí está sendo muito legal, porque parece que a gente se conheceu faz pouco tempo, mas já parece que tem uma amizade de muitos anos, isso daí é muito importante até para o comercial mesmo. Então, vamos lá.